Se tem alguém que entende de livro, essa pessoa é a Dona Lídia. São 20 anos como distribuidora de livros e 10 como proprietária de uma livraria. Ela sabe bem os caminhos da literatura, tanto que mesmo com o país vivendo uma crise, as vendas do seu negócio só cresceram este ano. Aumentou uns 10 a 15% a procura pela nossa livraria na relação aos livros didáticos. Agora, os livros de literatura e os paradidáticos também aumentou porque tem muitos livros que os colégios adotam que não são do Estado. Então, papelaria não pede livro que não seja do Estado. E como o livro de literatura, o pai tem a desculpa de não encontrar, porque realmente não tem no Estado, ele tem que ser pedido ou então tem que ser encaminhado a uma livraria específica. Porque são livros que o professor quer trabalhar com os alunos. Alguns setores da economia vêm passando por um momento de crise no Brasil, o que não vem ocorrendo com o setor de livros. Segundo dados de uma pesquisa, o setor cresceu no primeiro semestre de 2015, 6,9% a mais do que em 2014. E quem mais tem ajudado o setor a crescer são os livros de colorir. Nesta grande livraria, só um dos títulos dos livros de colorir vendeu mais de 3 mil cópias no primeiro semestre. Segundo a gerente da loja, nunca se viu nada igual no mercado de livros. A procura é tanta que foi separado um setor da livraria só para eles. Hoje, independente do mercado, você tem que oferecer experiência agradável, diferenciada para o cliente. Então, é uma loja onde você vai poder escolher o seu título. Então, você veio comprar um livro de colorir, mas você encontra livros no preço muito acessível, em diversas áreas. Você tem temas para toda a família, então todos acabam querendo levar o seu livro para ler. E isso acaba que favorece ao comércio literário. Mas para a dona Lídia, não foram só os livros de colorir que fizeram as vendas crescer. Para ela, o brasileiro está mais consciente da importância dos livros. A população despertou que tem que fazer alguma coisa. É lendo que você cresce, que você melhora a sua escrita, que você faz uma boa redação, que você sonha, que você anda pelo mundo sem sair do lugar. E ler, eu acho que é uma das paixões da nossa vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto